Donativos não param de chegar na sede do Corpo de Bombeiros em Pato Branco. Já passam de 50 toneladas de donativos como alimentos, água, produtos de higiene, colchões, entre outros materiais que neste momento podem ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A campanha inicialmente encerraria neste dia 8 de maio. A arrecadação iniciou no dia 2, está fechando hoje no dia 8. É possível que a arrecadação do Corpo de Bombeiros junto com a Defesa Civil do Estado seja estendida, mas ainda não temos a informação oficial. Então, se você ainda não fez a sua doação e quer fazê-la, hoje até às 8 horas da noite é possível você fazer a sua doação. Água potável envasada, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, produtos de limpeza, colchões, colchonetes e cobertores em bom estado e ração animal. Ontem uma grande carga de donativos foi enviada ao Estado Gaúcho. Hoje um bitrem deve seguir com outra carga. Para isso, o tenente faz uma convocação. Ontem nós tivemos a ajuda dos legendários e hoje nós precisamos da ajuda de ainda mais pessoas para fazer esse carregamento. Então, caso você tenha disponibilidade, quer ajudar de alguma outra forma além das doações, pode comparecer aqui no Corpo de Bombeiros a partir das 3 horas da tarde, 15 horas, e ajudar a carregar essa carreta. As cargas seguem para um centro de distribuição. O veículo de ontem foi para Santa Cruz do Sul, onde existe um centro de distribuição logístico de donativos lá no Rio Grande do Sul. E a carga de hoje vai para a cidade de Gravataí. Alunos que formam o Grêmio Estudantil da Escola Estadual São João em Pato Branco também promoveram uma campanha na escola com o objetivo de arrecadar donativos. A gente viu que vocês estavam arrecadando alimento e então a gente decidiu ter uma ação. Conversamos com a diretora se a gente podia arrecadar para trazer para cá. Passamos de sala em sala, ela deixou. A gente passou de sala em sala, a gente arrecadou o que deu. Foi pouco, mas foi de coração. Achei muito legal, né? A nossa ideia foi muito legal. E foi de coração, foi pouco, mas a gente conseguiu. E o pessoal retribuiu, o pessoal atendeu o chamado, então? Sim, eles gostaram bastante também da nossa ideia. Diz o ditado que é melhor ajudar do que ser ajudado. Valeu, parabéns. Obrigada.